Oi, voltamos, tudo bem? Como é que vocês estão? Na verdade, a gente tinha parado no último episódio, eu ainda tô bêbado, porque a gente só dividiu, mas a gente continuou gravando. Mesmo momento. O corote já tá batendo e a gente parou na última com uma sobrancelha apenas feita. Por quê? Porque o lápis preto acabou. A gente vai terminar com um lápis preto, um lápis preto carbono, que é um lápis preto que tem glitter. Então você vai ter aí duas opções depois pra escolher. Vai pegar a iluminada. Exato, você pode escolher. Se você vai iluminado ou se você vai basiquinho mesmo, só um preto... Que não, a gente toma mais um corote. Cadê? Deixa mais, eu tô te fugindo, gente. Ah! Achei. Vamos lá. Um, dois, três, vida. Um, dois, três e... Mas se você tiver uma amiga, Bébio, dá pra ir metadinha do corote, já dá pra ficar ótimo. Eu já tô me sentindo maravilhoso. Já estou no brilho. Eu tô super no brilho. Coloca o efeito de brilho. Mentira, a gente ainda não sabe editar nesse livro. Vamos continuar. Vamos, cara. Dois, três e... Rebeca, tem algum segredo pra passar o lápis na sobrancelha? Tem, você conhece suas falhas, né? Quem tem muita boquinha de sobrancelha, pode medir por aqui, ó. Você coloca o lápis aqui. E onde terminar, você faz a sobrancelha até aqui. Por mais que não tenha pelinhas. Fica bonito. Mais dicas sobre maquiagem de verdade e sobrancelha. Você pode acessar o canal da Rebeca. Eu vou estar colocando o link aqui embaixo. Não vai aparecer na tela, vai aparecer na descrição, porque eu também não sei fazer esse nível de edição ainda. Esse lápis dele tá ficando bem brilhante. Mas é bom, porque vai ficar uma coisa meio drag, meio drag, meio ok. A gente pode fazer com sombra preta também. Eu tenho sombra preta e pincel. É mesmo, cara. É bem lembrado. Ó, tá vendo? Isso que era formada. Ó, eu só queria falar uma coisa. Às vezes, quando você faz faculdade de maquiagem, você é superada por pessoas que têm anos de veadagem. Exatamente, também concordo. Bem, turn down for watch. O que a gente tava falando? A gente tava vendo que essa... na verdade, o lápis preto carbono não serve pra você usar no seu olho, porque tem glitter. Então, a gente vai usar uma sombra preta, que serve pra sujar o dedo e fazer outras coisas. E a perna. E a perna. O do dente. Vamos confiar o dedo. Força no dente. E você pode usar esse pincelzinho. Eu te uso, tá vendo? Tá vendo? Que veio naquele kitzinho que a gente comprou por, sei lá, R$7, tá? Que tem várias cores bonitas. Eu vou fazer a mãozinha pra focar. Mão de blogueira. Mão de blogger. Então, eu vou estar entregando o pincel da beleza pra Rebeca. Sabe o que é muito legal? Coloca a língua pra fora aí. Aí você... Ó, cuspinho, gente. Essa é a dica. Potencializa, entendeu? Você potencializa com cuspinho. Principalmente depois que você já tomou o coróide, que você tá com 30% de álcool na saliva... Fica muito mais bonito. Fica muito mais legal. Agora eu tenho um espelhinho. Legal que a língua vai ficando preta, né? É. Ó, ficou muito mais legal com a sombra. Fica a dica. Você pode escolher. Se você tiver a sombra, faz com a sombra. É um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil, porque você precisa o quê? Do pincelzinho. E da saliva. E da saliva. E a saliva tem que estar potencializada com o coróide. Se você não tiver o pincelzinho, você tem que fazer o quê? Usar o lápis. Lápis preto, não o lápis preto carbono, porque o carbono tem glitter dele. Tá com o olho fechado, cara. Tá lindo, bora, cai. Tá, fica tranquilo, gente. Incrível. Agora que a gente já terminou a sobrancelha, a gente vai fazer o olho no geral, é isso? É. Então, você precisa ter um Curvex, que é uma coisa que você vai comprar uma vez na sua vida e ele vai durar pra sempre. Então, pensa assim, é um investimento a longo prazo. Você vai pagar aí por volta de 7, 8 reais, mas vai durar uns 10, 20 anos. O Curvex não tem segredo. Na verdade, tem um segredo. Não pode passar depois do rímel, porque quebra. Não pode passar depois do rímel, porque vai ficar tudo sujo, daí você vai... E quebra o rímel. E quebra o rímel. Não, o cílio. O cílio. Quebra o cílio. Mas o segredo, também, que eu já ouvi falar, é se você é mulher, ou se você gosta de usar sutiã, é, enquanto você tá fazendo o resto da maquiagem, você deixa o Curvex esquentando no peitinho. É verdade, porque ele fica mais quentinho e funciona melhor. Supondo que eu lembrei disso no começo do tutorial, porque, lembre-se, o primeiro passo é colocar o Curvex no peitinho. Se você fez uma lista, faz uma rasurinha em cima aí, ó, escreve, colocar o Curvex no peitinho. E aí você vai só com o Curvex sendo quente, não coloca no micro-ondas, porque pega fogo. E aí você conta 8 segundos, que é o número kármico, a cabala, né? É. Alguém tá dizendo, eu não contei, mas eu acho que já deu. Dá pra ver a diferença? Claro. Não dá. Porra. Eu não consigo ver, porque eu não vi no espelho. Se você sentir que tá puxando um pouco, tá errado. Pode arrancar os cílios, você tem que manter os cílios, tá? Eu acho que eu já tô um pouco mais jovial. Eu queria dar margem pra gente ir pro próximo tutorial, que é passar o rímel. A gente tem duas opções de rímel, na verdade, que é Maybelline, que é uma coisa que quebra, se você tá vendo aqui, ele quebra. Caio. Não funciona. Esse aqui, Caio, é tipo uma réplica mais barata, sabe? E o Dylos, que é a versão paraguaia, feita no Brasil, do Maybelline. Então, você pode usar esse aqui também. Não, caralho. Esse é 30 reais, esse aqui eu acho que eu devo ter pagado, tipo, 20. É o que você tem de intenção pra sua vida. Se você quer arrumar um marido que vai passar bens para o seu nome, você tem que investir um pouco. Pega um pedacinho do seu PTR e compra aí um produto que seja mais ou menos. Se você for comprar a Jequiti, vai dar mais ou menos aí no mesmo preço, porque no catalogozinho da Jequiti, um rímel tá por volta dos 20, 30 reais. Então, pega da marca Dylos ou pega aqui da marca Maybelline, que vai dar na mesma, o resultado é maravilhoso. Eu recomendo um pouco mais o Dylos porque ele tem um pincelzinho um pouco menor e esse pincelzinho menor, na verdade, ele serve pra você conseguir fazer os cílios de baixo com um pouco de mais facilidade. Toda vez que eu tento fazer essa porra desses cílios de baixo, eu acabo pintando todo o meu rosto e todo o meu nariz. Não é interessante. Então, é bom ter um pincelzinho menor que pega já a parte menor dos cílios. Eu vou deixar a Rebeca fazer porque eu contratei ela pra fazer isso. Paguei com meio corote. A Rebeca vai estar fazendo agora. Olha. Olho fechado ou olho aberto? Olho aberto, né? Vamos tentar. Coloquei a foto pra você fechar. Tá bom. Que agonia, que agonia, que agonia, que agonia. Ah, 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 ah. Isso aí. Meu corote tá batendo muito, cara. Eu tô muito bêbado já. Agora olha pra mim pra ver se é o outro igual, né? Tá. Eu já tô sentindo que já funcionou o rímel e o Curvex porque eu tô sentindo que parece que eu coloquei um boné. Se você sentir que você tá usando um boné porque fez sombra, significa que funcionou. Rebeca, próximo passo. Tem passadas de baixo também. Ah, é. Próximo passo é passar nos cílios de baixo. Pra abrir o olhar. Pra abrir o olhar. Nossa, que bonita essa palavra. Abra seu olhar. Exatamente. Coloca aquele efeito com glitter escrito abra seu olhar. Ela deu uma cagadinha aqui que eu senti. Mas, ó, cagou, vou ler? Não tem problema. A gente arruma uma coisa que sua mãe comprou, que é o cotonete. Exatamente. Você não precisa nem gastar com isso porque sua mãe compra cotonete. Isso é o que acontece quando a maquiadora também toma corote. É verdade. Mas, ó, se você... Dá, menina, fica aí a dica pra não dar bebida pra maquiadora antes da maquiagem ser feita. Ó, eu vou te dar uma dica. Se você usou... Eu esqueci o que eu ia falar. Pera, volto. Segue, segue. Eu não vou mais conseguindo. Ah, é. É hora de tomar mais um papo. Dá pra mim também. Que egoísta. E você faz aquele... Ó, então a gente já tá com a make quase toda pronta. Eu já passei o rímel. Eu ainda não corrigi a cagada. Porque se você... Se você beber o corote e o zorrinho, provavelmente você vai fazer uma cagada. Então, o que que você pode fazer? Você pode limpar com o cotonete. Ou você pode assumir que você é uma pessoa humaninha que tem falhas. Tá? Eu vou limpar com o cotonete porque eu quero estar linda pra boate. Não quero ser humaninha. Não, não, não. Eu já tenho celulite. Não preciso disso tudo. Então, ó. O Rodrigo jogou um cotonete aqui pra mim. Pode? Discretamente. Eu não consigo limpar. A Rebeca vai limpar pra mim. Quer tirar a maquiagem de cerro? Como faz, Rebeca? Tadinho, ó. É. Tem que pegar um pouquinho mais do que o pincel que é balado. Porque... É. Pega a maquiagem. Pega um pouquinho... Um pouquinho de babinha. E sai super fácil. Por quê? Porque você já tomou o corote, gente. Duas babadinhas. Se o corote limpa... Não, mas a barba é melhor. Melhor do que o removedor de maquiagem. Tem que do lado? Tem que, tem que. Aí. Eu já tô babando um pouco mais. O que significa que eu tô pronto pra vomitar. O que significa que eu tô pronto pra ir pra boate. Pronto. O que é um... Ó, tá quase pronto. Então a gente chegou agora, que já tá tudo aplicado. O rímel. Agora é a parte final. A sobrancelha voltando. E agora é a parte final, que é manter a sua boca super sedutora. Pra você poder beijar muito na boca. E a gente tem algumas opções hoje, não é, Rebeca? Várias. Várias. A gente tem... Pra você que é uma bicha que não quer causar e não tem dinheiro pra comprar um batom da MAC que custa 90 reais, você pode usar o batomzinho... Viu? Que custam os quatro reais, tá? Juntos. Juntos. E eles têm cores incríveis, que é... Ela te deixa... Roxo escuro, laranja, roxo ou verde. Mas quando você passa na boca esses batons do Paraguai, todos eles ficam rosa. Então você pode escolher qualquer coisa que você quiser. Tem muita gente que vai abrir se você não achar o óleo, né? Você compra o que tiver. Se não é esgotado, você pode comprar o roxo. Compre o que tiver, porque o resultado vai ser o mesmo. Qual você quer? Fecha o olho e escolhe um. É o Vida. É o Vida. Ó, a gente escolheu o roxo porque ele é o que tem mais cor e mais cadência. Eu não sei o que é cadência. Tá? Então a gente vai passar... Fica aí nos comentários. Se você sabe o que é cadência, sem ser ligado à rola, pode estar comentando aqui no comentário de baixo. Vamos lá. Eu vou estar olhando para a câmera e a Rebeca vai passar. Olha para a câmera. Não tem cor. A Rebeca quebrou a ponta no batom. Essa é a vantagem. Se o seu batom quebrou a pontinha, você pode escolher o quê? O outro. Né? Você pode estar escolhendo o outro, que é o outro roxo. Entendeu? Põe a mãozinha para focar. Então a gente vai estar passando, Rebeca. Eu peço só que você seja um pouco mais gentil com meus batons. Porque eles são caríssimos, né? Tem só de um bicho. Deu uma borradinha, Caio. Aparentemente borrou. Não borrem. Não, Pedro. Se você... Manera do corote, gente. Sério. Vamos começar o corote da metade da maquiagem na frente. Olha, olha o corote. Eu não sou a única, tá? Olha que a gente estava tendo... Eu ia falar que você também pode escolher um batom Nivea. Que na verdade não é um batom, mas é só um hidratante para você ficar com uma boquinha macia para beijar ou fazer boquete. Mas a gente vai terminar aqui com um batom semi-roxo. Rebeca, cuidado. Saudadezinha, gente. Ele arrotou na minha cara. Ele arrotou e deu boi, isso é nó. E agora os gatos vão lamber. Vão lamber, inclusive os gatos. E a gente vai terminar agora, passando só o batomzinho. Nossa, agora parece que eu come um frango. Olha o jeito dele. Olha o pouquinho, gente. Vamos estar chegando perto para focar, né gente? Vamos terminar sério o trabalho aqui. E eu queria falar que é o seguinte. Eu passei na minha mão esse batom no começo do vídeo e não saiu até agora. Já lavei minha mão umas quatro vezes e até agora não saiu. Ou seja, da sua boca não vai sair também. Por quê? Porque já destruiu tudo, já está corroendo. É dermatologicamente... Grudou. Grudou. Então é isso. Você está pronta para ir para a boate. Se você gostou do tutorial, se inscreve no meu canal. Se inscreve no canal da Rebeca. Também que o link está aqui embaixo. Não está no vídeo. Está na descrição mesmo. E é isso. Vamos ser felizes na boate. Na próxima a gente se encontra. E deem sugestões para temas. E amem. Amem a Rebeca. Ela precisa... Amor. É isso. Um beijo. Obrigado, Rebeca. Obrigada, Caio. Tchau. Até mais. Vamos subir de novo. E é isso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo. Me chamo pelo meu nome. Abrindo de hoje. Abrindo de hoje. Olha o limpo.